Quando eu vendo um tecido, que eu sei que eu não tenho ele no meu estoque, ou que ele está previsto para chegar, ou que eu sei que ele pode ter uma variação de cor, eu já me antecipo em avisar a pessoa que está comprando sobre isso. Então, por exemplo, obviamente que eu não vou estar vendendo um tecido verde, vou entregar um tecido azul, não tem nem nexo fazer isso. Mas pode acontecer de haver uma variaçãozinha de cor. Então, por exemplo, o verde Jade pode vir um pouquinho menos, um pouquinho mais claro e um pouquinho mais escuro do que a amostra que eu tenho hoje dentro da loja. Mas isso não vai alterar a qualidade dele e nem a cor dele, vai continuar sem o Jade. O Ferrari é a mesma coisa, ele pode vir às vezes um tonzinho mais claro, um tonzinho mais escuro. Mas quando você compara ele perto de uma sala, ou perto de um bordô, ou perto de um vermelho mesmo, você vai ver que ele está Ferrari, ele está uma cor mais tomate. Então, essas percepções são importantes para que o cliente tenha segurança, obviamente, mas que ele saiba que vai ter uma variação de cor, ele não fica imitolado ali naquela amostrinha, muitas vezes, que ele pede para levar embora. Então, quando vocês têm um estoque, fica muito mais fácil de trabalhar, obviamente. Quando vocês não têm esse estoque, vocês têm que ficar muito espertas aí nessa questão de vender um tecido e muitas vezes não entregar posteriormente. Eu me preocupo muito com isso, por isso que eu tenho um estoque muito grande, eu, obviamente, que eu, às vezes acontece de eu vender algum tecido que eu não tenha no estoque, mas eu trabalho com a margem de segurança da seguinte maneira. Tecidos que eu não tenho no estoque naquele momento, eu já recebi uma cartela antecipadamente, sabendo que aquele tecido vai chegar, e eu sei que eu tenho mais de um fornecedor para me entregar a ele. Então, isso daí é uma sacada muito importante para você que trabalha com sob medida. Não fique refém de uma única empresa fornecedora, tá? Mesmo que você tenha um fornecedor muito parceiro, que você compra há muitos anos, que ele sempre te entrega os produtos e que ele trabalha com uma linha de tecidos que você trabalha, que te atende, procure também outros fornecedores. Mesmo que você, naquele primeiro momento, não trabalhe diretamente com eles, mas sempre fique atento a produtos que eles estão trazendo, a cores novas que eles estão trazendo, até de tecidos que você já está comprando de outro fornecedor, para exatamente no momento de desespero, vocês poderem contar aí com outras empresas que vão ter o mesmo produto que vocês precisam, na mesma cor também que vocês venderam, tá? Então, isso é uma dica muito importante, vale ouro, economiza horas de sono, tá? Mas realmente faz muita diferença para quem trabalha com sob medida.